Então pessoal, para o nosso patê de milho com frango, a gente vai começar batendo uma caixinha de creme de leite, com uma latinha de milho sem a água. Agora a gente vai acrescentar um pouquinho de sal, só um pouquinho e bater. Prontinho, já bati, agora eu vou pegar essa misturinha e colocar aqui em uma vasilha. E ficou assim, olha. Agora a gente vai pegar o nosso franguinho que já está desfiado e acrescentar aqui nessa misturinha. Aqui pessoal, já estou com o meu franguinho desfiado. Agora eu vou acrescentar aos poucos aqui na lança misturinha. A quantidade vai depender da quantidade que você vai querer. E aí Pessoal, já misturei bem. Agora eu vou acrescentar maionese para ele ficar mais cremoso. Vou colocar uma, duas, três colheres e vamos mexer. Aí você vai acrescentando maionese até ficar na consistência que você... Acha mais agradável. Vou acrescentar também um pouquinho de orégano. E tá pronto pessoal. Olha que patê maravilhoso, que patê lindo. E se você quiser acrescentar uma cebolinha, uma salsinha, aí é a gosto, gente. Mas fica muito bom. Ainda fica uns pedacinhos de milho e o milho dá todo um sabor. E para comer com uma torradinha, gente, isso é ótimo. Então é isso pessoal. Espero muito que tenham gostado. Clique no gostei. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Então pessoal, eu botei aqui rapidinho só para mostrar para vocês que você pode colocar assim numa vasilhinha bonitinha, olha como eu coloquei e decorar como você quiser. Eu vou colocar aqui um raminho de alecrim. E olha que gracinha que ficou. Ótimo para servir, né? Então agora tchau, tchau. Tchau, tchau.